Jardinaria com Carol Costa Amanhã é dia do solo, hoje eu quero fazer uma homenagem a esse que é o nosso ponto de partida de tudo que se faz na jardinagem, a gente deve cuidar muito bem dele. Quando a gente fala de solo, nós estamos falando de uma coisa que tem características físicas, químicas e biológicas. O primeiro deles, as características físicas, o primeiro pé, é o que traz o tamanho dos grãos. Que grãos são esses? Se eu tenho um solo com grãos maiores, eu tenho um solo mais poroso, mais leve, mais arenoso. Solo onde a água penetra com facilidade, mas também vai embora depressa. Se eu tenho grãos menores, muito finos, eu tenho um solo mais argiloso. A água demora mais para penetrar, também demora mais para ir embora. Esse solo segura não só a umidade, como também a fertilidade. Geralmente os solos argilosos são mais férteis e os arenosos são menos férteis. Eu tenho características químicas nesse solo. Qual é o pH desse solo? Qual é a acidez que ele tem? Quais são os nutrientes que ele tem ali? E claro, vão interferir no crescimento das plantas que estão plantadas ali. E a última característica, o último pé de um solo bom é justamente a parte biológica. Todos os milhões, bilhões de seres vivos que crescem nele e que na maioria das vezes ajudam a planta a crescer. A gente cisma com o fungo, com a bactéria e com o bichinho, mas muitas vezes eles ajudam no crescimento da planta e não o contrário. A gente vai ter problemas nesse solo quando um dos pés está torto. Então cuida, cuida bem do solo que você tem. Bom final de semana para todos. Segunda-feira tem mais. Até lá.